Olha, hoje nós viemos ao programa para falar sobre abandono de Ademais. Não é uma prática, infelizmente, constante aqui em Pato Branco. E desta vez, olha só, cinco cachorrinhos foram abandonados em uma caixa nas proximidades da saída de Pato Branco, no bairro La Salle, em direção ao Paço da Ilha. Mas a Renata Candiago está aqui, foi seu esposo que encontrou os cachorrinhos. Isso, ele trabalha na Copavel, foi levar um funcionário para casa e ao vir, ao voltar, ele encontrou essa caixa com os cachorrinhos. São quatro fêmeas e um machinho. Lá abandonados? Estavam dentro de uma caixa de papelão com uma caixinha cheia de ração para eles. Mas estavam morrendo de sede, de fome, porque com a ração ali jogada eles não iam comer. Aí meu marido falou que tinha um litro de água dentro do carro e deu para eles e eles quase morreram de tomar. Saber lá quantas horas estavam ali já. Saber se não estavam dias também ali, né? Aí a gente acolheu ele, trouxe eles para casa, damos banho nele porque estão cheios de pulgas, damos ração com a demolete para eles, estão bem cuidados agora. O machinho a gente já conseguiu doar, mas eu não posso ficar com eles, preciso fazer a doação deles. Qual é o telefone para contato, Renata? É o 9138-1205. Infelizmente ainda existe gente decidível para fazer isso com os animais, né? Por sorte, esses cãezinhos encontraram a Renata e o esposo e foram salvos, não é? De perecerem ali de sede, de fome. É um local ermo, de fato, de difícil localização. Tiveram muita sorte de serem avistados e resgatados. Se você tiver condições de praticar a adoção responsável, entre em contato no telefone da Renata 991-381205 para a adoção responsável. Lamentavelmente, esse tipo ainda de desumanidade dos seres humanos.